Como tratar a coceira nos pets? É, você chegou nesse vídeo e já deve estar pensando Ah, tem uma veterinária ali, eu já sei, ela vai falar Procure um veterinário Não, 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 não é o caso Eu vim falar com a Denise Tavares Que ela não é só veterinária Ela é professora e vai trazer algumas dicas pra gente Pra gente cuidar em casa e tratar a coceira do pet É isso, Denise? Isso Na verdade, existem várias causas de coceira Então nós vamos dar dicas pra uma causa A gente conversou que uma das principais causas de coceira nos animais São os ectoparasitas, pulgas e carrapatos Então nós vamos falar das pulgas, tá? Com dicas baratinhas que você pode fazer na sua casa Aê, gente, adoro Até que enfim, conseguimos uma veterinária que vai dar dicas caseiras Então, anote Olha, nós temos um medicamento, não é tão caseiro assim, tá? Nós temos uma medicação chamada Capstar Elimina todas as pulgas em até duas horas Então você dá um comprimidinho É claro que pra isso você precisa consultar o seu veterinário Ou uma pessoa especializada que vai te falar a dosagem que você vai usar pro seu pet Porque a gente sabe que tudo que é bom também faz mal Então por isso a gente sempre indica que procure um colega Que vai te indicar direitinho qual a dosagem dessa medicação que você pode usar no seu animalzinho E aí, eliminando em duas horas todos esses ectoparasitas Aquela doença ou aquela coceira causada pela picada da pulga Que chama dermatite alérgica por picada de pulga Você vai estar tratando, eliminando esse problema E aí, além disso, o que a gente pode fazer? Usar outros fármacos, né? Bem baratos, como o tanidil, aquele pozinho que a gente joga inclusive em pintinho Você compra em casa agropecuária, bem barato Você pode estar usando um talquinho mesmo, antipulgas A gente tem vários no mercado O Ibapete funciona muito bem Mas o tanidil é uma dica muito legal, bem barata E funciona bem E a gente não pode esquecer de tratar o ambiente E aí, um butoxinho com pano molhado E todos esses que a gente conhece por aí Certo, Denise Tá, já matei o bichinho Mas o meu cão ainda está se coçando O que eu faço? Além de um antialérgico, que a gente pode usar Qualquer um deles, inclusive os humanos Uma coisa bem legal seria dar banho nesse animal E aí, a gente entra com um sabonetinho, uma tacura Bem baratinho Ou mesmo um xampuzinho infantil, antialérgico Que vai dar uma hidratadinha nessa pele E vamos parar com essa coceira Ai, gente, que maravilha Agora, eu queria, Denise, que você explicasse para o pessoal de casa Porque eles assistem os meus vídeos aí Entrevistas com os veterinários e falam Ah, para procurar o veterinário eu não precisava ver seu vídeo Explica para eles Por que a necessidade de procurar um veterinário? Tem risco de tratar em casa sozinho? Claro, mesmo o Capistar, essa medicação que a gente acabou de conversar Existem duas apresentações Uma é para cachorro até 7 quilos E outra vai de 7 quilos para cima Então assim, se o seu cachorro for muito pequeno Você corre o risco de estar intoxicando Mesmo utilizando a dosagem baixa Então o veterinário toma o cuidado de estar pesando o seu animal E prescrevendo certinho para ele É justamente por isso, para não ter intoxicação Não ter outras repercussões E você ficar legalzinho na fita Ah, gostei! Você gostou? Então lembra de dar joinha De se inscrever no canal Porque tem muito mais dicas com os profissionais Inclusive, ó, tem a Denise há 10 anos atrás Gente, procura aí na playlist Para quem ama os animais Veterinária Denise Tavares Denise, muito obrigada Obrigada a você, Isa Espero ter ajudado todos vocês Dá uma curtida aí, um likezinho Para esse vídeo bombar E a gente está gravando mais É, isso aí E manda também as sugestões Do que vocês querem Que a nossa veterinária Conte aí como que a gente pode ajudar os nossos bichinhos E, mais uma vez Muito cuidado com receitas caseiras Ficar olhando vídeo aí na internet De pessoas dando dicas e sugestões E você acabar trazendo malefícios para o seu bichinho Ou seja, causando mal para ele Tá bom? Beijo, gente Beijo, até mais Tchau, tchau